Todo mundo tem momentos em que consome mais alimentos do que precisa, por exemplo, quando você vai numa festa de aniversário e tem um alimento ali que você não consome muito, ou que você acha muito gostoso, ou você tá com seus amigos na mesa e não param de servir comida, é normal que nesses momentos a gente consuma um pouco mais do que a gente tá acostumado no dia a dia. Porém, existem outras pessoas que fazem isso constantemente, que sempre estão consumindo grandes quantidades de alimentos e aí no final passam mal, ficam com dor de estômago, ou o intestino não funciona muito bem, ou sentem-se culpadas. A compulsão, ela ocorre devido a um conjunto de fatores. Pode estar associado a questões emocionais, a estresse, pode estar relacionado a tédio, pode estar relacionado a baixa autoestima. Então a pessoa vai preenchendo o que falta na vida com alimento. Tem pessoas que geneticamente têm tendência a ser mais gulosas também, e tem pessoas que fazem dieta demais, restritiva, e aí isso ativa no cérebro mecanismos de ajustes, mecanismos de controle. Então a pessoa fica naquele ciclo, faz dieta, depois tem compulsão, aí restringe de novo, tem compulsão, fica culpada, restringe, tem compulsão e não sai disso. Então um primeiro passo é realmente se consultar com um nutricionista pra ajustar essa alimentação evitando um quadro de restrição muito grande e desnecessário. Existem suplementos também que dão mais saciedade, existem suplementos inclusive que tem mais fibras que vão gerar um bolo maior no estômago, dando uma sensação de preenchimento, sem que a pessoa precise recorrer a pãezinhos, bolinhos. Isso pode dar uma motivada, principalmente naquela pessoa que ainda não consegue consumir uma quantidade significativa de fibras naturalmente presentes nos alimentos de origem vegetal, como as saladas. Agora, não adianta consumir fibra, seja do alimento, seja do suplemento, e não tomar água. A fibra solúvel pra inchar dentro do estômago precisa de água, e depois a fibra insolúvel pra que ela seja levada pras fezes, carregando tudo que a gente não precisa, também precisa de água. Tem muita gente que engorda e que passa o dia todo comendo, justamente por estar mal hidratada. No cérebro, as regiões de fome e de sede são muito próximas e algumas pessoas confundem. Então, toda vez que a pessoa tá com sede, ela vai e come algo, não passa, porque não era fome, era sede, então ela continua comendo, e aí não passa, ela continua comendo. Então, antes de comer, hidratar-se primeiro, porque às vezes é essa a questão. Se você tem compulsão por alimentos específicos, como balas, chocolates, biscoitos, cookies, o ideal é não ter isso em casa. Porque se você tem um pote de chocolate, você não consegue pegar um único bombom, você vai comer o pote inteiro, o ideal é afastar esse alimento. Pra regular as emoções, pra ter mais bem-estar, é muito importante a prática de atividade física. Uma pesquisa realizada na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, mostrou que pessoas acima do peso e com compulsão alimentar, quando faziam exercício, reduziam o problema em até 81%. Outra questão da vida moderna que interfere muito na questão da compulsão é o sono. Se a pessoa dorme pouco, há uma alteração em todo o sistema hormonal que desregula as sensações de fome e saciedade. Então, a gente tem que dormir mais cedo, de preferência ir pra cama até 10 horas da noite, comer mais cedo também, no máximo até 8 horas da noite, alimentos mais leves, pra não desregular esses hormônios. Quanto mais tempo a pessoa passa acordada, maior a chance dela ter o episódio compulsivo. Então, às vezes, ela controla bem até 8 horas, 9 horas, e aí ela vai ficando na internet, no celular, na TV, quando dá lá 11 horas da noite, ela tá com fome de novo, e ela vai comer, e vai comer muito. Então, regular o sono, acordar mais cedo, dormir mais cedo, também é uma prática importante. Ir ao psicólogo, conversar com as emoções, também pode ser uma estratégia. Se você não puder, não tiver acesso, pelo menos faça um diário, com os seus hábitos alimentares, e tente relacionar com as suas emoções. Quais foram os gatilhos emocionais que causaram a compulsão? O que estava acontecendo naquela semana, naquele dia, pra justamente, naquele momento, você ir atrás de alimentos em grande quantidade. Então, conforme você vai escrevendo, fazendo o diário, você vai percebendo quais são os gatilhos. É sempre que você se encontra com uma pessoa que faz você se sentir mal, que você tem esse episódio compulsivo? Será que você não precisa rever esse relacionamento? Ou é toda vez que você entra no Instagram e começa a passear pelo perfil de pessoas, e alguns perfis te fazem sentir menos? Então, essa comparação com pessoas que não têm nada a ver com a sua vida, que não têm a sua mesma realidade, tá te fazendo mal, é isso que tá fazendo você ter compulsão? Será que vale a pena estar ali no Instagram? Ou seguir esse tipo de perfil? Uma outra coisa que leva muita gente a ter compulsão é a falta de planejamento. Então, é importante você ter um dia na semana pra você definir o que você vai comer durante a semana, como você quer se alimentar no almoço, no jantar, o que você quer ter pro café da manhã, fazer uma listinha do que você precisa comprar e ir ao supermercado. E vai ao supermercado no momento em que você não esteja com fome, pra não ter a tentação de comprar um monte de guloseima que você não precisa. Siga a sua listinha a risca. Se você colocou na sua listinha que você vai comprar lentilha, ervilha, grão-de-bico, maçã, pera, laranja, siga a risca, compre apenas o que tá na sua lista. Depois, defina um momento pra você lavar o que você comprou, pra você picar o que precisa ser picado, pra estocar dentro dos potinhos, pra preparar, de repente, algumas coisas que você precisa preparar e congelar, pra separar suas castanhas. Então, se você vai levar uma porçãozinha de castanha pro trabalho todo dia, já coloca as porçõezinhas em pacotinhos pequenininhos e deixa preparado pra não esquecer de manhã, principalmente se você já acorda tarde, já acorda atrasado, já sai correndo. Então, essa preparação ajuda muito, porque aí você não vai chegar no trabalho sem nada pra comer e aí vai ficar passando fome o dia todo ou indo pra cantina consumir alimentos que não favorecem o seu organismo ou realmente chegar em casa faminto à noite e aí assaltar a geladeira. Outra questão de quem é compulsivo é que geralmente come muito rápido e aí acaba comendo mais do que precisa. Então, aprender a sentar à mesa com o seu prato, olhar pro prato, respirar, mastigar, pousar o garfo à mesa enquanto não estiver pegando o novo alimento. Então, vai mastigando, 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 conta quantas vezes você tá mastigando, perceba se você está engolindo os alimentos ainda sólidos ou se precisa mastigar mais e pare de comer quando você já estiver satisfeito. Gengibre, mascar gengibre, tomar chá de gengibre também ajuda muito a regular o apetite, assim como tomar chá de camomila, chá de melissa, chá de passiflora. É claro, se você estiver com muita compulsão, se você estiver perdendo o controle frequentemente, estiver te fazendo mal, procure um especialista em tratamento da compulsão alimentar. Uma equipe adequada vai poder identificar se você tem um transtorno, o transtorno da compulsão alimentar, que é um transtorno psiquiátrico que exige tratamento com o psicólogo, com o psiquiatra e com a nutricionista. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, se foi isso, dê um like e compartilhe.